Comunidade, autoridade local no Diretor da Escola Básica, Aranha da Paz, continua a exigir governo a autoconstruir urgente e valeta e a bebô no Cárea Campo Untuti, onde prevê inundação. Autoridade local, comunidade no adjunto, Diretor da Escola Básica, terceiro ciclo, Aranha da Paz, a tua exigência, sempre acontece inundação, onde estraga a comunidade necessária, não dificulta o processo de aprendizagem na Escola Aranha da Paz, e a Campo Untuti, ao dia 20 de setembro, só que o bebô no Cárea Campo Untuti está bem alívio na Escola Laran. Também, comunidade no adjunto, Diretor da Escola Básica, terceiro ciclo, Aranha da Paz, a autoridade local, russo, ministro de obras públicas, ato de construir urgente e valeta, não adiantamos a estrada e a área refere, onde prevê inundação, bem-vindo a Udan Monorai. A Cárea Campo Untuti está bem alívio na Cárea Campo Untuti está bem alívio na Cárea Campo Untuti. Então, a Cárea Campo Untuti está aqui, e a Cárea Campo Uruguay está aqui, e a Cárea Campo Untuti está prudendo, mas também traz a Cárea Campo Untuti está bem alívio na Cárea Campo Untuti. A Cáreia Campo, a Cárea Campo Untuti está bem alívio na Cárea Campo Untuti, de ato de fazer pé se realiza uma crença, por que já a Cárea Campo Etaupuna sabia que isso estava sendo doida. Não vem porque tome sidem. Espero que eu ref sei porque não teve medo. Minha senhora respondi Mas vocês perguntam muito o que meus irmãos de fala no Senhorlait. Relativamos do judiciário, peloESSF sãoどm parte do gol. Mas que o governo o сколько a gente ocorre 요�idade é Maharajal. Pois eles entendem que feelm que isso habita. Não conhece o Ani. O que é isso? e antes de fazer ombro de todos os fundos de Alhambra, não conseguimos ter ouvidos. No caso seria o bando, não conseguimos chegar até agora. E também não conseguimos fazer reformas. Então ainda não conseguimos fazer o ator da Alhambra, e que conhecemos. a estrada como então lá e adrenagem no matou a segura vai ser a entrar em com janela em mamãe durante a minha mãe o momento do ciclo bairro acné rainé o da minha mãe a força de corrente e bota então que irá ter nevado força votar risco vá em uma uma louva que ele é van sorte mais lógico para ter se vai continuar com uma gira que não lá tene lá aproveitado né bem a minha suba o estado cari belta mata nos ensinou a fatiga nem cita lá tomata might do se que ela dit itarém é uma potência de bota estrada bota é bom e daqui a pôr na lei por virada dá um helaba né polo boquilaba né bambi temi denarii strada bota vai be fatiga né bico a serem mais o mesmo estado né navela a dita estrada o carré talava mai ita vela temi de anação de desenvolvimento may be a na cidade de dia fatigua a serem cassian o boné lá vançã suspira O que é isso? O problema é que o bote teve essa Bahia, o que é que é o que é bane. Também depois de o que é açaí, o volume é bom, então estraga a uma comunidade de Baldoal nenhuma. Uma parte sobre a Açaí é todo mundo. Se você quiser, tem responsabilidade também, mas que é. Então pronto, a aldeia em Bacira, o que é significa que açaí é bem. Açaí é o que é para açaí, açaí é a natureza, açaí é a natureza, o que é açaí é a Bahia, açaí é a estraga da comunidade nenhuma, depois a comunidade de Selassie, então a gente vai fazer a iniciativa de Takatia, o Takatia para açaí, açaí é o governo, para açaí é a direção de obras. Aldeia 20 de setembro e a comunidade Hamoto Karejun Sanulo Resin Tolo, no total população de Sucu Bebono, Hamoto Karejun Sanulo Resin Lima, enquanto total estudante e a escola básica do terceiro ciclo Rainha da Paz, Hamoto Karejun Sanulo Resin Nen. Abraão Amaral, Giamen.